É hora do jogo, cara. O cara pode ser Vasco, Flamengo, Botafogo, o cara pode ser Lula, Bolsonaro, qualquer outra coisa. Quando tá jogando a bola, se ele estiver no mesmo time, ele tá jogando junto. Entendeu? Todo mundo remando. Todo mundo remando. Então eu acho que o futebol, ele salva a vida. Eu acho que a gente precisa salvar vidas. E eu acho que convido vocês pra fazerem parte desse pelotão de salvamento. Vamos salvar vidas. Pessoas que não estão tendo força pra chegar até aqui. Tem gente que não tem condições, não tem aptidão pra futebol. Tem gente que tem. Aí joga aqui também, Subir. Não, a gente não tem aptidão, mas não gosta de futebol. Mas se o projeto for amplificado, se a gente considerar estrutura, o mar azul não é só futebol. Ele pode ser o vôlei, ele pode ser o basquete, ele pode ser o jiu-jitsu. O mar azul pode ser tudo. Mas tem dois, tem dois equilibrados que não jogam bola. Então, é um mar de oportunidades. O mar azul é um mar de oportunidades. Através do futsal, da zumba, da dança, do jiu-jitsu. Mas é um mar azul. Porque pessoas, por exemplo, pô, mas eu não sei jogar bola, não tem esse jeito. Meu irmão, tem aqui, ó, palé, ginástica, zumba, dança, basquete, o que for. Mas o negócio é tirar o cara da turbulência e dar o norte pra ele. Então, eu queria pedir muito a vocês. Pedir de verdade. Peço voto aos familiares, aos amigos. Porque eu tenho um compromisso assumido. Não só com essa fera aqui, mas com o ser humano e com o cidadão da cidade de Macaé. É transformar a saciedade num lugar melhor pra se viver. E dar oportunidade. E principalmente, acolher. Eu quero acolher as pessoas. Ninguém tá acolhendo a ninguém. Tá todo mundo passando batido sem olhar pro próximo. Já deu. Hoje eu quero acolher e...